Fala galera, chegando com as quentes desta terça-feira e claro a principal informação do dia que vem da Argentina e aí o torcedor do Cruzeiro já volta aquele filme das últimas janelas de transferências quando surgia o assunto El Perro, Lucas Romero, jogador aí de muita identificação com o Cruzeiro saiu naquele ano de 2019, antes ali do caldo em tornar, foi negociado pelo Cruzeiro com o Independiente de Avedianeda e é onde ele está hoje e a informação que veio lá da Argentina é de que o Independiente está com dificuldade para renovar o contrato é verdade que o Romero tem vínculo até a metade do ano que vem, então é um caso até parecido com o Almendra no que diz respeito de poder sair livre do clube em que ele está, mas o Cruzeiro obviamente não vai comentar nenhuma dessas situações mas também vamos tentar buscar o que de fato pode acontecer, eu diria hoje que é uma situação muito complexa para se resolver da forma como se imagina, o Romero todo mundo sabe, ele é capitão do clube argentino ele sempre teve interesse do Vélez, equipes do futebol mexicano, então enfim, o Cruzeiro claro, sempre mostrou interesse pelo menos nas últimas janelas de ter o Lucas Romero de volta, mas esbarrava na dificuldade financeira e segundo a imprensa lá de Buenos Aires, a informação é que o Independiente sabe que vai perder o atleta e vai tentar recuperar algum valor, tentando uma negociação agora, isso com sinceridade eu acho pouco provável de acontecer se tivesse alguma chance do Cruzeiro pensar em uma volta do Lucas Romero, aí teria que ser no mesmo estilo do Agostinho Almendra do Boca com pré-contrato chegando livre depois que terminar o vínculo até acompanhava os setoristas do clube de Avejaneda falando aí do Independiente se você querer um valor de 700, 800 mil dólares de compensação, isso hoje para um jogador que vai sair livre na metade do ano que vem, é uma situação pouco provável de acontecer, mas repito, de qualquer forma é aguardar se isso vai realmente avançar, eles cravaram lá praticamente que chegaria uma proposta e volto a afirmar de compra, acho pouco provável acontecer neste momento o Lucas Romero ainda tem uma idade considerável, 28 anos, começou muito cedo no Vélez e o Vélez é outro clube que está sempre monitorando ali a situação do Lucas Romero até disputou com o Independiente na época, que o Independiente comprou o jogador do Cruzeiro e teve ali uma parte de dívida perdoada, composição de direitos econômicos, enfim, isso ficou tudo para lá e o fato é que o clube de Avejaneda tem o Romero como capitão, líder, tenta a permanência mas agora vai ter que chegar muita grana também para continuar com o jogador o que é fato também é que o Lucas Romero nunca escondeu o carinho que tem pelo Cruzeiro e não tenho dúvida nenhuma que se tivesse uma chance no futuro de retornar ele teria total interesse para isso acontecer mas até o momento é uma informação que circula em Buenos Aires e a gente vai tentar acompanhar os próximos passos desta história o clube argentino vai voltar a treinar nos próximos dias e o Romero com todos os outros jogadores com o contrato ele vai se reapresentar para iniciar a pré-temporada 2023 lá no clube de Avejaneda o Cruzeiro segue aí estudando outras opções monitorando o mercado ainda sem avanços significativos tá falado pessoal? um abraço, até a próxima vamos que vamos!